O bairro da Achada de Santo António na praia vai ser asfaltado a partir de janeiro. A verba está contemplada na proposta de orçamento da Câmara Municipal e foi confirmada hoje por Ulisses Correia e Silva. A asfaltagem de algumas vias do mais populoso bairro do país é algo há muito esperado por moradores e condutores. Tem sido uma dor de cabeça circular nas estradas que circundam o maior bairro de Cabo Verde. Os buracos e as instabilidades dos pisos destas vias em Achada de Santo António não poupam nenhuma viatura. Tem estado a andar em algumas estradas da capital do país? Qual é a sua impressão? Tem estado a andar, há buracos evidentemente, temos estado a fazer o possível para tapar buracos, essa matrava tem que ser feita, mas também para fazer a reconstrução. Mas estes pisos com histórias de reconstrução para contar vão no próximo ano entrar numa nova era. Vão receber asfalto para alívio de centenas e centenas de condutores. A verba para o efeito já está contemplada no bolo orçamental da Câmara para o próximo ano. No orçamento que nós vamos aprovar amanhã e depois de amanhã a asfaltagem da Achada de Santo António já está contemplado, vai avançar mesmo para o próximo ano, estamos a falar de cerca de 150 mil contos e vai dar grande qualidade a Achada de Santo António. Assim como a pedonização do Largo de Eusébio, do Largo Europa, uma rua comercial que vai nascer também em esta área de Santo António e nos outros bairros vamos dando soluções que sejam estruturantes, que possam fazer diferença relativamente àquilo que existe atualmente. Agora é esperar pelo início das obras que depois de concluídas vão emprestar uma outra imagem a este bairro, um dos mais antigos e apedrachados de Cabo Verde.